E daí vem a visão naturalista, que é uma visão que eu gosto mais do que científica. Porque pra gente dizer científica, teria que tudo passar pelo sistema científico. E como eu expliquei ao longo da maratona, a gente não precisa validar tudo pelo método científico. Não é porque, ah não, tá no método científico, então funciona. Tá certo. Ou assim, pra ser verdade tem que ser do método científico. Não, não necessariamente. Até porque tem coisas que não faz sentido a gente passar pelo sistema científico. Então, por exemplo, eu sei que agora vocês estão aí vendo a live. Por que eu sei isso? Ah, porque tem um chat aqui mostrando que tem gente aqui, vocês acabaram de escrever. Então existem muita evidência, não preciso passar por um sistema científico, pedir revisão de pares. Mostrar como é que eu vou investigar isso, escrever a tese, escrever as conclusões, tal, 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 tal. Não é uma coisa tão simples, não preciso disso. Mas eu sei que isso é verdade, sem precisar ter uma validação científica. Então, inclusive, vocês vão escrever agora aí, é verdade. Escreve no chat aí, é verdade. Pra eu não cair em contradição aí, pra eu não achar que eu tô viajando aqui. Então você vai dizer, olha, tá, tá, não, tá validado aí mesmo, você nem usou sistema científico e você provou uma verdade. Eu estou aqui. Então escreve aí, tá me dando até medo agora aqui, que a live tenha caído, que você não esteja aqui. Não, não, tá todo mundo aqui, né? Só tem um delayzinho. Só tem um delayzinho. Só tem um delayzinho. Aí, ó. Então, tô aí. Então validei, ó. Validei. Tá, tá bom. Tá bom. Então, a forma naturalista significa que... A forma naturalista de se explicar as coisas significa que você consegue explicar tudo a partir de causas naturais. Não precisou uma entidade externa entrar ali, algo paranormal, algo de um outro plano. Não precisou estar ali pra que as coisas acontecessem. Não. Você fala assim, olha, antigamente a chuva, por exemplo, era explicado por uma causa divina. Agora, a gente... Ah, tá todo mundo aí, né? Agora, a gente consegue explicar isso por um fenômeno natural. A gente sabe que a evaporação da água sobe, se armazena ali, daí existe uma determinada situação de pressão, tudo que faz a chuva acontecer. Mas antigamente era divino. Então, a forma naturalista é... As coisas podem ser explicadas a partir de causas naturais. Às vezes, a gente não sabe explicar. Às vezes, a gente não sabe explicar. Mas, porque a gente não sabe explicar, não significa que teve uma paranormalidade. Não significa que teve algo divino. Não significa que teve algo transcendental. Não significa que teve algo que, se a gente tivesse os dados, a gente não veria... Ah, tá, é isso aqui, ó. Antigamente, imagina você explicar um raio. Um raio era inexplicável, antigamente. Um raio era uma... Era um efeito paranormal. Era um efeito paranormal. Hoje a gente sabe que não é. Hoje a gente consegue explicar um raio a partir de evidências. A gente consegue explicar o raio de uma forma naturalista. Então, eu acredito muito nessa questão da explicação naturalista. E o Yoga Teo, ele vai se propor aí a explicações naturalistas. Nunca vai apelar para o transcendente, nunca vai apelar para o paranormal, nunca vai apelar para o divino para explicar tudo aquilo. Inclusive, o próprio Prana, a gente vai explicar de uma forma naturalista. O Yoga Teo, ele vai se propor um raio. Amém.